Fala galera do Fino, meu nome é João Castro, eu sou DJ, ator, modelo e administrador, são várias profissões. Tenho 29 anos, moro aqui no Rio de Janeiro, mas sou de São Paulo, mudei pra cá há 10 anos, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. A descoberta da minha sexualidade, ela veio muito durante a minha pré-adolescência, assim. Eu vivia numa cidade muito pequena, cercado por amigos héteros, não tinha nenhuma referência de pessoa gay, nem nada disso. Tentava ficar com meninas, mas nunca fui o garoto mais bonitinho da sala, então também não tinha essa história. E aí, um dia eu lembro que eu comecei a sentir atração por um menino da minha sala, e eu nem entendi o que era isso ainda. Era meio que uma admiração, mas tinha uma coisa de, será que eu quero beijar aquela pessoa, e etc. E aí, na minha puberdade, eu descobri que eu tinha mais atração por homens. Eu sempre fui uma criança afeminada, não era super afeminado, mas eu não era o padrãozinho machinho da família. Eu sempre gostei de cantar muito, eu sempre fui muito sorridente, eu sempre fui muito brincalhão, muito expansivo, então isso me tornava uma criança afeminada, era chamado de bichinha na escola, às vezes me incomodava, às vezes não. Então, eu tinha um dente pra frente também, usei muito tempo de aparelho ortodôntico, então eu não era o preferido da escola, eu era o estranho da turma, assim. Mas sempre fui muito feliz, sempre me joguei muito, então... Era muito chamado de bichinha? Era, principalmente pelos garotos escrotos e tal, mas tinha muita amiga, andava sempre com as meninas, sempre uma pessoa muito pra cima. Então, eu acho que dentro do possível eu lidava muito bem com isso. Já escutei muito sobre, ah, isso não é coisa de menino, isso é coisa de menina, não faz esse tipo de coisa. Eu lembro que uma vez um tio meu veio conversar comigo e falou, cara, você é muito expansivo, você é muito... fala demais e sorri demais, você tem que ser mais sério, você vai ver como se você tiver uma postura assim, diferente, as coisas vão mudar. E é isso, assim, quando você tá na sua formação de adulto, né, você ainda é um adolescente, você não tem um filtro pra entender o que daquilo é preconceito, o que daquilo é um conceito formado na cabeça das pessoas, mas que não fala sobre você. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre liguei muito o foda-se. E isso é muito legal sobre mim, porque eu já fui emo, eu já fui roqueiro, eu tinha franja de lado, eu queria passar lápis no olho, usava roupa preta, usava lenço. E a minha família sempre achou aquele estranho. A galera falava, pô, seu cabelo não tá legal, corta esse cabelo, e etc. E eu sempre liguei o foda-se. Sabe, o cabelo é meu, eu vou usar, e etc. A galera continuava criticando. Acho, até hoje, pensando, que isso mexeu muito com minha autoestima, porque eu era um adolescente e isso tava em formação. Inclusive, autoestima foi sempre uma questão pra mim, até uns tempos atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma identidade forte, assim. Eu não gostava que ficasse opinando a minha roupa, eu não gostava que ficasse opinando o meu cabelo, porque eu acredito que se você tá se sentindo bem com a roupa que você tá, com o cabelo que você tá, isso é muito mais importante do que você estar dentro de um padrão. Eu acho que, dentro da minha adolescência, o processo de maior dificuldade foi o de aceitação da minha família. A gente vê histórias na mídia de pessoas que são rejeitadas, que são expulsas de casa. Eu não tive nada disso dentro da minha família. Mas, de início, a minha família não aceitou. E acho que muito também, muito por não entender ou por ter medo, Naquela época, não era uma coisa muito mais tranquila como é hoje, que a gente tem muito mais pessoas se assumindo hoje em dia. Há 15 anos atrás, eu me assumi com 14 anos, eu era bem novo. Há 15 anos atrás, não era assim. E eu lembro que, na época, eu andava com um grupo de emos da minha cidade, e a cidade é muito pequena. Minha mãe é professora da cidade inteira, ela dá aula na cidade. Então, as pessoas que andavam comigo também tinham aula com ela. E aí, chegou no ouvido dela que eu estava afim de um menino do grupo. E aí, ela veio falar comigo. E aí, na época, por medo, eu me assumi bissexual. Falei, não, eu sou bissexual e tal. Mas, na verdade, não era. Eu só tinha medo de dizer que eu era gay. E aí, foi isso. Minha família teve um leve choque. E veio com essa conversa de, não, primeiro você precisa ficar com uma mulher, para você ter certeza. E eu acho que muito era por não entender o conceito da homossexualidade. E muito era por medo também do que eu podia passar numa sociedade que ainda é uma sociedade machista e homofóbica, apesar de a gente estar conseguindo combater e diminuir isso cada dia a mais. Quando a minha família começou a aceitar, foi um choque para mim. Porque, depois de dois anos meio que trancado dentro de casa, chegou o carnaval. E aí, minha mãe começou a deixar eu sair com as minhas amigas para curtir o carnaval da cidade. Era uma cidade pequena, mas sempre tinha um bom movimento de carnaval. E aí, amor, no segundo dia de carnaval, eu já estava ficando com o menino. E já estava afim do garoto. Um ou dois meses depois, eu e esse menino, a gente começou a namorar. E aí, eu nunca... Minha mãe é a pessoa que ela olha para mim e ela já sabe tudo o que eu estou pensando. Ela me conhece como ninguém. Então, assim, no segundo dia ela já sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E aí, ela descobriu sobre o garoto. Mas foi um choque para mim, que quando ela descobriu, ela não proibiu. Ela só disse que não queria saber, que não queria ter nada a ver com aquilo, mas ela não proibiu. E aí, eu passei, acho que uns dois anos namorando com esse menino. E aí, no final... Quando a gente estava chegando no final do nosso namoro, que eu ainda não sabia que era o final, mas quando a gente estava chegando no final do nosso namoro, os meus pais... Eu comecei a sentir uma aceitação dos meus pais. Primeiro veio da minha família, eu e ele, eu e esse namorado na época. Começamos a sair com minha avó, começamos a frequentar a casa da minha avó. Aí, depois a gente começou a sair com os tios. E aí, todo mundo começou a gostar dele. E aí, chegou um momento que só faltava os meus pais conhecerem o garoto. E aí, eu lembro até hoje que no início de 2012, esse ano marcou, porque no início desse ano, a Liz Gaga tinha divulgado que vinha pro Brasil e eu queria ver o show da Liz Gaga. Só que eu tinha vestibular no dia do show dela em São Paulo. Então, eu decidi que eu não ia perder o vestibular, mas eu também não ia perder o show da Liz Gaga. E eu vinha pro show dela aqui no Rio de Janeiro. E aí, eu vinha com esse namorado. E quando eu fui dizer pra minha mãe, ela disse, não, você ainda é menor de idade, então eu vou te levar pro Rio de Janeiro pra você ver esse show. E aí, eu disse pra ela, mas eu combinei com o meu namorado de que ele vai comigo. E ela disse, então tá bom, então você vai apresentar ele pra gente, a gente vai todo mundo junto. Aquilo foi o maior choque pra mim. Eu falei, como assim? A minha mãe, que nunca teve muita interação, que nunca quis saber, agora quer conhecer meu namorado. Acabou que eu não cheguei a apresentar esse namorado, de fato, pros meus pais, porque pouco tempo depois a gente terminou. E aí, meus pais me trouxeram pro Rio de Janeiro, pra esse show da Liz Gaga. E quando eu vim, em 2012, pro Rio de Janeiro, assistir esse show, eu me apaixonei por essa cidade, a nível de eu dizer que eu queria fazer minha faculdade aqui, e queria mudar pra cá, e queria estudar teatro, que era uma paixão na minha vida também. E aí, por conta do show da Liz Gaga, a minha vida do Rio de Janeiro começou a ser construída em 2012. A gente tem muito mais pessoas homossexuais e bissexuais se assumindo na mídia, e a mídia veiculando isso. Mas antigamente não tinha. Tanto que ainda existem veículos, né, gravadoras, já ouvi isso, de músicos e etc, que pedem pra que os caras não se assumam gays ou bissexuais por questão de perder público e etc. Graças a Deus, isso tá diminuindo. Mas, esse exemplo é muito bom. Eu lembro até hoje, quando minha mãe me chamou pra falar sobre isso, porque ela disse ainda, olha pro Janequine, por exemplo. Janequine é um exemplo de heterossexualidade. E você não consegue olhar pra uma pessoa ali e você fala assim, ah, essa pessoa é gay e faz super sucesso na TV. Então, é extremamente importante a gente ter essa representatividade LGBT nas mídias televisivas, não só na internet, porque atinge um outro público que não consome essa internet que a nova geração consome. Um pouquinho antes da pandemia, eu tinha entrado pra fazer um espetáculo que se chama Into the Woods, dentro do bosque. Tem um filme, inclusive, da Disney, que a tradução do título é Caminhos da Floresta. É uma peça da Broadway, muito famosa, e a gente tava ensaiando essa peça quando a pandemia chegou. A pandemia parou a vida de todo mundo, inclusive a nossa, porque a gente não tinha como ensaiar com o vírus se disseminando e etc. E aí, um ano, um ano e pouco da minha vida foi parada quando, ainda durante a pandemia, um DJ, o Guilherme Acrisio, produtor da Treta, sócio do Thiago Araújo, ele me mandou uma mensagem na DM, na DM do Instagram, e falou, cara, já te vi sempre nas festas e tal, você já pensou em ser DJ? E aí, eu falei, bom, sempre frequentei muito The Week, antes da pandemia, eu tinha amigos que eram DJs, eu já gostava muito de música, eu tava muito inserido na noite, mas eu nunca tinha parado pra pensar, cara, acho que eu quero ser DJ. Nunca. Então, não foi uma profissão que eu busquei, mas foi uma profissão que me achou, porque quando a Cris me chamou, isso foi, essa mensagem ele me enviou numa sexta-feira, às três da manhã, de sexta pra sábado, às três da manhã, e eu tava em São Paulo, na casa de um tio meu, no meio da pandemia, e aí, no dia seguinte, eu falei, cara, nunca pensei, mas acho que me daria super bem na profissão. E aí, ele disse, então tá bom, quando você voltar pro Rio de Janeiro, me avisa que a gente marca de eu te ensinar, e vou botar você pra tocar na minha festa. E a festa treta, a gente sabe que é uma da, acho que é a maior festa LGBT de pop do Brasil, assim, então, aquilo foi muito significativo pra mim, esse convite foi muito significativo. Eu contei pra esse meu tio, que eu tava na casa dele, desse convite que ele me fez pra ser DJ, e o meu tio achou super legal, foi lá, e me comprou um equipamento pra eu estudar. Na época, ele comprou uma DJ 400, que é uma controladora pequena, mas que custa aí mais de dois mil reais, e ele simplesmente me deu e falou, toma, pra você estudar. E aí, eu falei, cara, eu acho que o universo tá querendo me mostrar alguma coisa. Enfim, eu tinha amigo DJ, eu tinha equipamento, eu tinha notebook, eu tinha tudo, liguei pro meu amigo e falei, cara, aconteceu isso, 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 tô com equipamento na minha frente. Ele falou, ué, não seja por isso, vou te ensinar. E aí, antes mesmo de eu voltar pro Rio de Janeiro, eu comecei a fazer umas aulas com esse meu amigo, e aí, durante a pandemia, eu comecei a me apaixonar por tocar. Eu lembro de estar em casa, estudando, junto com a controladora, e eu fiquei um dia, 12 horas, estudando a arte de ser DJ, a profissão. E achei aquilo muito incrível. Voltei pro Rio de Janeiro, os meses se passaram, porque a gente já tava na pandemia, quando a pandemia começou a diminuir, que as festas começaram a poder acontecer de novo, o Guilherme, o Acrisio, ele me chamou pra tocar na treta, eu fiz a minha estreia, e eu amei. Eu amei, assim. Foi incrível pra mim, foi divertidíssimo estar ali em cima do palco, eu tava extremamente nervoso. Foi na Pink Flamingo, o primeiro lugar que eu toquei profissionalmente foi na Pink Flamingo, então tenho um carinho muito grande por esse lugar, e foi incrível, foi incrível. Galera do Fino, foi um prazer estar aqui com vocês, não deixem de me seguir nas redes sociais, arroba João Castro, João com dois As, João Castro, tá bom? E ó, quem quiser curtir meu set, quem quiser me ver, eu tô sempre na Treta Festa, na Pink Flamingo, e na Black Cat. Vem encontrar com a gente, porque a noite na Pink Flamingo é incrível, e você não pode perder essa. Um beijo, e a gente se vê.